Fala, poxinhas! Beleza? Eu sou a Ana Luísa do canal de redação Poxa Lulu e você está na playlist do nono ano do ensino fundamental. Aqui você encontrará aulas de seis disciplinas. Dentre elas, por exemplo, em Ciências, Teorias Evolucionistas de Darwin e Lamarck. Em História, Ditadura e Fim da Ditadura. Em Português, Orações Subordinadas, Adjetivas e muito mais. Então aproveite com consciência, porque o mais importante você já sabe, né? Fique em casa e estude comigo.